Contra o Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte, o Goiás está em casa. Na arquibancada, só a torcida verde. Boa oportunidade para mais uma vitória. Aos 21 minutos, a primeira chance. De falta, Eduardo Brocchi bate. João Vítor aceita. Goiás, 1x0. O jogo ganha um pouco mais de movimentação. Lucão de cabeça, manda para fora. O chute de Roniel assusta Marcelo Rangel. O primeiro tempo termina com a vitória do Goiás. Na segunda etapa, o time esmeraldino parte em busca do segundo gol. O goleiro João Vítor tem que trabalhar. Segura o chute de Carlos Eduardo. Mas é superado por Tales, que faz um belo gol. Goiás, 2x0. O Grêmio não incomoda muito. O Goiás parece satisfeito com o placar. Tanto é que Mikael se dá ao luxo de perder um gol que até Fernando faria. Satisfeito? Que nada. O Goiás quer mais. Tales passa perto. Lucão quer o dele. Acerta a trave. E no escanteio, define o placar. Goiás, 3x0. Esse time hoje é o melhor ataque, é a melhor defesa, é o melhor saldo de gols, está na frente. Isso tudo são objetivos parciais. Você ter o artilheiro, você ter o melhor ataque, você ter a melhor defesa, são objetivos parciais que acabam te levando às primeiras colocações. Eu sempre crio esse tipo de situação dentro do grupo e naturalmente a gente vai continuar assim. Vitória tranquila, tudo caminha bem para o Goiás dentro do campeonato goiano. Mas nesse meio de semana, uma pausa no estadual. O foco agora é Copa do Brasil. O time Esmeraldino recebe o Boa na quarta-feira no Serra Dourada. Coos do Goianão, oferecimento do rancheiro, FOMA, Faculdade Metropolitana de Anápolis, Telvo, Inusidins, Norte Sul Pneus, Solveplan, Comercial Silva, Mercado do Produtor, Empório de Maria, Empresalto Despachante, Brascom Combustíveis, Leomé de Drogarias.